Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do paradoxo do queijo, que é uma contradição aparente que acontece com muitos veganos, não com todos os veganos, mas com muitos veganos e que gera uma inconsistência na lógica vegana. Essa notícia foi sugerida por Panela da Unity e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Por exemplo, o que é o paradoxo do queijo? Aqui ele está falando o seguinte, existem diversos tipos de veganos por aí, existem veganos exclusivos que não comem nada de origem animal, nenhuma coisa de origem animal, nem queijo, nem leite, nem ovos, nem nada. Já tem outros veganos que se limitam a comer qualquer coisa menos a carne, então a carne está fora, mas outros produtos de origem animal eles continuam usando. Tem várias gradações nisso daí, né? E também tem diferença de acordo com o motivo de você ser vegano. Existe um grupo que é vegano porque acredita que é uma alimentação mais saudável, acha que a carne faz mal para o organismo, então, assim, é o vegano que, em tese, né? Não está nem aí para os animais em si, mas ele não quer para o corpo dele ingerir a carne. Ao passo que tem outros veganos que falam que sim, uma das preocupações, um dos fatores que tornaram ele vegano, que fazem ele se tornar vegano, é justamente que ele ia acabar com o sofrimento dos animais, né? Enfim, e o paradoxo do queijo atinge justamente uma fração desse pessoal que é o pessoal que é vegano, porque é contra a exploração dos animais, porém, consome queijos e ovos e leite e outros produtos de origem animal, porque esses produtos também acabam gerando sofrimento nos animais, né? A morte não é o único sofrimento possível de um animal, você tem uma série de outros sofrimentos aí que podem ser causados. Esse que é o paradoxo que o cara coloca aqui, né? E, bom, eu já expliquei do ponto de vista da ética libertária que a questão toda é a seguinte, o veganismo, enquanto voluntário, não tem problema nenhum. Cada um, se você acha que é vegano e coisa e tal, realmente é uma decisão sua, perfeita e coisa e tal. Agora, primeiro, você não pode usar o princípio da não agressão contra animais, porque o princípio da não agressão é um princípio exclusivamente humano, né? E, segundo, você não pode forçar outras pessoas a não agredirem animais ou a não consumirem carne de origem animal. Isso não faria sentido, justamente porque você estaria limitando a liberdade dessas pessoas. Então, dentro dessa visão aqui, o libertarianismo é perfeitamente aceitável ao vegetarianismo e vice-versa, né? Não tem nada de errado aqui. Agora, o que eles colocam aqui? O que eles colocam, o interessante do paradoxo é o seguinte, que quanto mais industrializado é o produto gerado a partir do animal, menos o vegano que é vegano porque não quer que os animais sofram, menos o vegano percebe isso. Então, na verdade, mostra que é uma questão da percepção humana sobre a violência contra os animais, muito mais do que qualquer outra coisa, muito mais do que a violência em si, né? Em tese, você poderia até argumentar que, por exemplo, uma vaca ou um porco que são criados para o abate, eles têm uma vida boa, eles vivem bem, recebem comida, recebem tratamento médico, têm segurança, uma vida que, em muitos aspectos, é melhor do que a vida que esses animais tinham em campo aberto antes, né? No campo aberto, a vaca, ela podia ser alvo de um leão, de um outro predador natural qualquer, de uma onça e coisa e tal, da mesma forma o porco. Se esses animais no campo tivessem uma doença, essa doença não seria tratada, né? Imagina uma vaca que vive na floresta e que tem o pé quebrado, quebrou o pé. Ela vai provavelmente morrer ali, morrer com muito sofrimento porque não consegue um tratamento. O boi, a vaca, o porco, quando estão dentro da fazenda, eles recebem tratamento, né? É interesse do dono que aquele animal tenha uma boa saúde, né? Justamente para produzir carne na melhor qualidade ali. Então, exatamente o que seria o sofrimento do animal nessa visão, né? Qual que é a alternativa aí, né? Então, o que eles colocam é isso, essa questão do sofrimento animal acaba sendo mais uma questão de percepção humana do sofrimento animal. Eles detectaram que dentre as pessoas que dizem que não comem carne por conta de preocupação com a violência animal, mas que aceitam comer leite, é um número menor. Ou seja, as pessoas ainda associam o leite a uma violência contra o animal. Mas aí o queijo, já é menor o número de pessoas que vê problemas no queijo. Por quê? Porque o queijo está mais distante industrialmente. Apesar de que, para você produzir um queijo, você tem que colher uma quantidade de leite muito grande das vacas, né? O queijo é, em última análise, um leite que coagulou ali e você jogou fora uma parte do soro dele. Então, você precisa de uma quantidade enorme de leite para fazer um queijo. E as pessoas acabam vendo o queijo como menos problemático para a violência animal do que o leite, porque, no final das contas, está mais distante, né? Daí o nome paradoxo do queijo que eles colocaram aqui, né? Ou seja, eu acho que é uma coisa interessante. De novo, não quer dizer nada sobre nada, não estou criticando o pessoal que é vegano, não estou falando isso. A questão é que, realmente, no final das contas, tudo que o ser humano faz é sobre o ser humano. A verdade é essa. Para de dizer que você está querendo salvar animal, você está querendo tratar a sua percepção do que é a violência animal, não a violência animal em si. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.